Se você é fã de praia assim como eu, esse vídeo é pra você! Hoje eu passei aqui pra te falar um pouco sobre as melhores praias de Gold Coast. Pega seu protetor, sua canga, toalha e vem comigo conhecer um pouco sobre esse paraíso chamado Gold Coast. Seja para se aventurar nos esportes aquáticos como surf ou apenas relaxar e pegar um bronzeado, a cidade de Gold Coast é o destino perfeito para quem busca fazer intercâmbio em uma cidade com praias lindas e com boas ondas. Ela é tão famosa por essas praias que durante o ano inteiro a cidade recebe turistas que buscam boas ondas para surfar, além de ser o palco de alguns dos principais circuitos deste esporte. Mas também não é pra menos. Gold Coast tem mais de 50km de praias belíssimas e é um dos lugares com mais dias de sol no litoral da Austrália. Um dos destinos mais famosos para quem quer se aventurar nas águas da região é a praia de Surf Paradise. Bem na região central da cidade, ela é ótima para quem quer curtir mar, uma brisa e as areias da praia. Suas ondas não são tão violentas, então dá pra nadar por lá. Se você visitar essa praia, não deixe de subir até o Sky Point Observation Deck para ter uma vista incrível de toda a cidade de Gold Coast. Um pouco mais no sul do Surf Paradise fica a praia de Broad Beach. Ela é tão completa como o Surf Paradise, mas é um pouco menos movimentada. Então ela se torna perfeita para quem quer curtir uma praia, se bronzear e relaxar com tranquilidade. O legal dessa praia é que há um belo calçadão, uma ciclovia e há boas opções de bares e restaurantes legais. Em Miami Beach você vai relaxar bastante, pois é uma das praias mais vazias e bastante familiar. Por ali os moradores costumam praticar exercícios físicos durante a tarde e há várias churrasqueiras públicas onde você pode fazer o seu Barbie, que é como os alçalianos chamam o churrasco por lá. Ah, e tem um ponto muito legal lá, que é o Lower's Bowling Lookout. Um dos virantes onde você pode observar a vista maravilhosa da cidade de Gold Coast. Um pouco mais à frente dele fica outro mirante, um pouco mais alto, o North Burley Lookout. Finalmente chegamos à Burley Heads Beach. Essa bela praia é bastante sossegada também e não tem toda aquela agitação de outras praias de Gold Coast. O legal é que ali você fica a poucos passos de uma joia da cidade, o Burley Heads National Park. Uma reserva natural repleta de trilhas no meio do mato e algumas pequenas praias bem reservadas. Algumas dessas praias são a Echo Beach e a Taubajur Creek. Elas ficam nas margens do rio, que leva o mesmo nome e tem poucas ondas. A população local costuma frequentar muito essas praias, especialmente para descansar, já que elas nem são as primeiras opções dos turistas e tem pouquíssimas ondas. A poucos metros ali fica a Corrombin Beach, que já foi eleita uma das praias mais limpas de Queensland. Ah, e se estiver por ali, vale a pena visitar o Santuário da Vida Selvagem de Corrombin, que tem vários animais típicos da Austrália, como os cangurus, os wallabes e as aves, diferentes espécies. Por falar de Kira, essa praia é um dos lugares mais procurados pelos surfistas. Ela tem um longo trecho de areia e boas ondas pra quem gosta de surf. Em uma determinada altura, quando a maré está baixa, há uma formação de piscinas naturais e é bem bonita também. A seguir, vem a praia de Kulungata, que é um dos espetáculos, mesmo sendo bem pequenininha. Os surfistas mais experientes sempre estão por ali, pois suas ondas são um pouco mais desafiadoras. Mas não se preocupe, se você quiser apenas olhar, tem um belo pier que oferece uma vista incrível para Kulungata e também Kira. Não muito longe dali, fica outro destino dos mais famosos da cidade, Snapper Rocks. Na verdade, essa é a praia mais famosa entre os surfistas do que os banhistas, já que suas ondas são consideradas as melhores da Austrália. Mas se você for surfar por lá, é importante tomar cuidado. Por ali tem bastante pedra. Essa é uma das praias mais ao sul de Gold Coast e de Queensland. Por ali fica a divisa entre os estados de Queensland e de Nova Galha do Sul. Mas me fale, gostou de conhecer essas praias de Gold Coast? Então agora você vai precisar conhecê-las ao vivo. A minha dica é claro que você faça um intercâmbio para a Austrália com a ajuda da Optima. Nossos consultores são especialistas em intercâmbio para a Austrália e te ajudarão em todas as etapas para realizar esse sonho de fazer um intercâmbio na terra dos cangurus. Entre no nosso site e peça para um dos nossos consultores falar com você. Vai ser uma experiência incrível. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o mundo do intercâmbio e seguir a Optima nas redes sociais para ficar sempre atualizado das novidades. Vou deixar os links de todas as redes aqui embaixo na descrição para facilitar para você. Ah, e por fim, quero deixar um vídeo aqui para você assistir e aprender ainda mais sobre o intercâmbio. Tenho certeza que você vai gostar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau!